4, 3, 2, 1, rodada 1, capture o objetivo. Obrigado. 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 Combinado. Obrigado. Estimulante Injetado 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 Obrigado. Obrigado. Os heróis nunca morrem. Não, não é nada. Não, não é nada. Esse herói. E quando eu pegar? Então, não sabe nada. Obrigado. Você não sabe nada. Não, não é nada. Para, não é nada. Nada. Não, não é nada. Não, não é nada. Não, não é nada. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção! Agora vocês têm que fazer uma avaliação! Atenção! 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 Estou aqui! Obrigada! Estou com os clubes! Estou com os clubes! Estou com os clubes! Estou com os clubes! Atenção! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.